Pessoal, retomando então a nossa leitura, nós paramos na página 235, pouco antes do gráfico, né? Figura 8.25, é onde começa. Os vendedores entram com uma ordem stop, um tique abaixo. Que é esse gráfico aqui, nós vamos estudar agora. Os vendedores começam com uma ordem stop, um tique abaixo da barra com falha de rompimento perto do topo da lateralidade. E os compradores compram com uma ordem stop, um tique acima da barra com falha, com rompimento perto da mínima da lateralidade. Eu nem lembro que assunto nós estamos tratando. Mercados em lateralidade, apostar contra rompimentos é uma boa estratégia. Ah, sim, perfeito, com certeza. Então, de cara, você tem um fundo duplo aqui. Por que é melhor apostar contra a falha? Porque é o seguinte, quando eu tenho um fundo duplo muito claro e aqui está uma descida muito forte, aqui forma um fundo duplo. O mercado vai tentar retomar a alta, dificilmente ele vai conseguir de imediato, porque o canal é muito estreito de baixa, né? Então, às vezes, a primeira entrada aqui seria só uma reversão minoritária, paga apenas um scalp. Quem quer entrar mesmo para swing, é melhor esperar então, mas também não pode sair vendendo. É igual uma coisa que eu sempre brinco, né? Me dá até arrepio quando alguém fala ah, se perder, está o mínimo, o mercado derrete. Não, depende. Tem que ver, se não é que romper a mínima, tem que ter rompimento, continuidade, e ver se o mercado vai continuar. Não é simplesmente porque chegou no fundo duplo, que pega esse aqui, ó, é um fundo duplo perfeito, aí a gente entra, é... Para quem opera por ordem stop, né? Que é mais seguro. Perdeu o fundo duplo, falhou, ainda mais a gente pode já enxergar aqui também o fundo em forma de cunha e tal, vira falha de fundo duplo, tá? Isso aqui é uma variante de cunha também. No curso grande, trata como variante de cunha. Então, é melhor comprar assim, nesse contexto. Dá a mesma coisa aqui, você vê que tem um topo duplo, falhou, eu estava subindo muito forte, falhou o topo duplo. Nisso, na hora que rompeu de novo, dando a impressão de que iria romper e continuar. Só que tem outros contextos para trás, escadas, padrão de escada diminuindo. Aqui vira uma ótima, uma excelente venda, porque aí falhou o rompimento, você tem três puxadas aqui, você tem três puxadas nesse sentido, você tem a falha do fundo duplo, se ela é uma variante de cunha, então você tem uma cunha alinhada aqui de todas as formas. Você tem aqui também desenhado, outra variante. Então, querendo ou não, aqui, olha que venda espetacular. E uma boa barra de sinal. Então, é apostar contra as falhas de rompimento. Isso é a melhor forma de se operar lateralidade. Daqui a pouco a gente sai procurando exemplos aí. Mas é uma das melhores... Lateralidade não dá muito dinheiro, mas te dá muitas oportunidades se você tiver paciência de esperar. E o muito dinheiro é relativo. É só pôr mais contrato também. Se o stop é pequeno, o stop é curto, você pode colocar mais contrato ali, você vai ganhar dinheiro, tanto quanto uma tendência. Uma tendência muito longa, tardia, às vezes não é legal você pôr muito contrato, porque já está longe a tendência. Então, tudo é relativo. Ir além de qualquer máxima ou mínima de swing, mesmo que seja parte de uma tendência anterior e oposta, é um sinal de força e um potencial setup de trade. Observe na barra 12. Cadê a 12? Aqui. Subiu acima da máxima de um swing e uma tendência de baixa anterior. E, em seguida, falhou após a barra de pausa que se seguiu. A barra de pausa seria essa barrinha de baixa aqui. A barra 12 também teve três puxadas para cima, falha de rompimento da linha de canal, que é essa aqui, linha de canal aqui, falha de rompimento da linha de canal, criado usando máximas dos dois primeiros swings do dia. Aqui e aqui. Então, já dava para criar essa linha de canal. Mas, lógico, a linha ele não mostrou, eu mostrei agora. Vários trades também falharam na linha de tendência e também falharam no rompimento da linha de canal de tendência. Mais ou menos o que eu mostrei para vocês. Aqui, falha desse topo duplo. Aqui, falha de cunha. Aqui foi a mesma coisa que ele comentou ali daquele caso. Mesmo que seja por um tique, ou se eu traçar desse jeito, houve uma ultrapassagem da linha de canal. Então, só aqui que foi undershoot. Undershoot é quando o meio que ultrapassa. Aqui fica aquém. Se eu for traçar essa linha desse jeito, nesses dois topos, essa fica aquém. Isso é undershoot. Tendo mais motivos igual a esse caso aqui, você já pode entrar. Não precisa se preocupar que essa terceira puxada aqui pode chegar aqui em cima. tente achar mais motivos. Lógico, quando dá undershoot. Mas também aqui tem um padrão, provavelmente, não tem como eu medir, mas padrão de escada diminuindo. O mercado subiu até aqui. Caiu. Subiu até aqui. Desse ponto de rompimento até aqui, deve ter... Vamos chutar. Dez pontos, se fosse dólar. Lógico que não é. Dez pontos. E desse ponto de rompimento até aqui, tem um cinco. Visualmente, dá para ver que é quase a metade. Isso se chama padrão de escadas diminuindo. Esse padrão de escadas diminuindo, você perca de força dos compradores. Então, pode juntar esses vários contextos e vender. A barra dois, três e seis, lá em cima. Dois, três e seis. Ah, acabei falando, já adiantei. É o padrão de escada diminuindo. E, geralmente, leva uma boa reversão. Por isso que alguém me xingou esses dias. Primeiro, lê, Leandro. Depois, explica. Se eu queria explicar as coisas antes. Cada escada diminuindo, o segundo rompimento é menor que o primeiro, indicando uma perda de momento. Aqui, três esteve 19 centavos acima da barra dois, mas a barra seis esteve 12 centavos acima da barra três. Sempre que a escada diminuindo estiver presente, o trade, a operação, a operação torna-se mais provável de ser bem-sucedido e, geralmente, sinaliza correções iminentes de duas pernas em uma tendência forte. Então, nós teríamos uma correção em breve, duas pernas. Então, sempre é um bom trade. Vamos ler primeiro, depois eu explico as coisas. A barra três foi... Cadê ela ali? É o topo dessa, né? Aqui. Foi uma falha de bandeira final que se expandiu para uma cunha, ou semelhante à sua classificação. Por que ela foi? A barra três foi uma falha de bandeira final por causa daqui, ó. Aqui, deu essas duas barrinhas, o movimento estava forte, a barra três rompeu, falhou em dar continuidade, só que também falhou em reverter, né? Fez só as duas pernas, falha de bandeira final, fez duas pernas para baixo, retomou, formando uma cunha. A primeira perna é da cunha, a primeira puxada para baixo. Ah, tá. Aí ele está considerando aqui, ó. Uma, duas, três, ó. Aqui acabou formando uma bandeira de alta em forma de cunha, ó. Eu tenho um mastro aqui, uma correção de mais ou menos 75%. Eu tenho um teste de ponto de entrada aqui, ou ombro, cabeça, ombro, testou o ponto de entrada do ombro direito. Eu tenho várias situações aí. Então, aqui nessa quatro gerava uma boa compra. Foi a mínima da bandeira final, da barra antes da barra três. A barra três foi a segunda perna. As duas pernas para baixo até a barra quatro constituíram o resto das três puxadas para baixo. Essa se tornou uma bandeira de alta maior. Aí foi essa que eu falei por último agora. E, em última análise, foi a última no swing de alta. Gerando o último swing de alta aqui. Então, aqui, nesse contexto, ó. Aqui tem uma coisa legal, isso aqui já é mais avançado, ó. O que eu vou falar. Não está nos livros aqui, não. O Brooks trata muito no curso completo. Nessa tendência de alta, a baixa já está começando, ó. Eu já tenho... Isso aqui é uma transição. Eu já tenho uma tendência de baixa que começou aqui. Lógico, eu só vou saber depois que vier fazer essa perna aqui, ó. Tá? Essa perna, então. Por isso que aqui fica a primeira puxada. Já estou tendo uma transição entre uma tendência de alta e uma potencial tendência de baixa. Então, por isso que aí, essa aqui fica a primeira perna para baixo, a primeira puxada. O mercado foi acima. Aqui já virou a segunda puxada. Aí, né? Corrigiu. Assim. Aí já está mais nítido para essa queda que vai ter mais uma perna para baixo. Aqui também, ó. É uma operação que eu faria. Eu venderia aqui. Se não tivesse vendido em cima ou vendido em cima, adicionaria. Mesmo estando na média móvel, por causa desse contexto. Segunda. Aqui, ó. Desceu muito forte. Já veio abaixo dessa mínima aqui, ó. E aqui acaba formando o ombro, cabeça a ombro, ó. Se vocês observarem, começa a formar várias coisas. E facilita. E aqui deu uma boa barra de baixa. Além de ser um padrão de cunha por aferição, né? Num tempo gráfico menor, você tem uma bandeirinha aqui, ó. Em forma de cunha. E aqui desceu muito forte para a gente comprar aqui, ó. Em cima dessa média. Então, essa reversão de duas barras aqui é doida para armadilhar. Essa reversão é minoritária. Mais uma perna aqui seria provável para baixo. Ainda mais formando, igual eu disse aqui, ombro, cabeça a ombro, correção de 50% dessa perna. Tem um monte de coisa legal aí. Vai ser observado. Vamos lá. Próximo. Esse aqui, é. Gráfico 8,26. Escada diminuindo, ó. Mais ou menos foi a que eu expliquei agora há pouco. Olha lá. A cada nova puxada, a cada novo rompimento, estendendo-se menos do que o anterior. Sinaliza declínio de momentum. Vendedor está perdendo força. Aumenta a chance de um trade contra a tendência. lucrativo esteja próximo. Após o degrau da barra 4, o movimento da barra 5 rompeu a linha de tendência. Tínhamos essa linha de tendência aqui e ela foi rompida. Linha de tendência aqui. Olha lá. Padrão de escada diminuindo. Aqui já poderia... Já estava dando início a uma reversão majoritária de tendência. Porque teve um rompimento muito forte aqui da linha de tendência. Só que você tem que ter uma cuidado ainda. A preferência ainda é por venda, tá? Porque a primeira vez que uma linha de tendência de baixa foi fortemente rompida é aqui. Quando isso acontece, tem situações que isso aqui vira perna 1, perna 2. A tendência pode continuar forte ainda de queda. Então tem que ficar só esperto em questão de para onde vai essa tendência. A tendência acabou? Quando rompe a primeira vez, a tendência ainda não acabou. O mesmo raciocínio você faz nessa primeira queda aqui. Primeira vez que vem acima de barra, primeira vez que o mercado tenta reverter, tende a falhar. Tanto que aqui gerou venda. A mesma coisa quando acontece isso aqui. Note que aí o mercado rompeu muito forte. Aqui nós vamos ter a primeira entrada contra a tendência numa reversão majoritária de tendência de mínima mais baixa. Aqui a mínima mais alta, aqui a mínima mais baixa. Aqui quando eu entro aqui, eu tenho 40% de chance desse mercado reverter. E o reverter aqui, quando se entra, eu quero 40% de chance de swing para cima. É literalmente uma reversão ou um swing grande, pelo menos. Só que 40% das vezes que isso vai acontecer. Depois os outros 60% fica dividido entre scalp positivo ou stop. Então isso aqui é uma operação que você vai ganhar 70% das vezes. Leve por esse lado. É interessante. 40% das vezes vai te pagar um swing. Swing aí, lembrando, 2, 3, 4 vezes o seu risco aqui. 30% das vezes você vai ganhar pouco e 30% das vezes você vai perder um pouco aqui. E por que o stop é aqui mesmo? Está contra a tendência. Não compensa você deixar um stop muito mais longo do que a tendência. Porque isso aqui pode acelerar. Então, às vezes, o pouco que você ganha aqui compensa o pouco que você perde aqui. então, tipo, um anula o outro. E 40% das vezes fica líquido. Se você conseguir pegar. Essa é a tendência, né? Se realmente reverter e você conseguir pegar. Não adianta nada dar swing aqui e você também só pegar 1 para 1, 2 para 1. Aí não resolveu nada. Tem que tentar pegar uma boa vantagem aí. 2 para 1, 3 para 1, e aí em diante. Então, preparando um teste da mínima da barra 4, provável rali de duas pernas que ocorreu após barra 6. Uma mínima mais baixa, né? Do que eu já expliquei. Mínima mais alta, mínima mais baixa. As barras 3 e 5, 3 e 5, mostram uma falha de bandeira final. Acrescentando uma bandeira de baixa em forma de punha que se tornou uma falha de bandeira final maior. Aí o raciocínio é o mesmo do que eu fiz agora há pouco. aqui na hora que começou, aqui deu uma bandeira final, já seria a nossa primeira perna para cima, o mercado veio abaixo, aqui veio a segunda puxada para cima e aqui a terceira. Acabou virando uma cunha aqui nesse ponto. E acaba que essa cunha também virou bandeira final, né? Porque ela puxou para baixo mais uma vez, não deu continuidade na tendência como eu disse, perna 1, tentar fazer uma perna 2 aqui, mas ela acabou falhando também, o mercado acabou lateralizando, mas ainda assim, deu dinheiro. O importante é dar dinheiro. Aqui deu uma outra boa compra, que não está explicado porque não é o assunto do livro, mas você tem ombro, cabeça, ombro aqui. Aqui deu outra boa compra, aqui fez outra bandeira em forma de cunha e olha, sobre lateralidade, nós estamos discutindo, nós estamos batendo papo agora há pouco no gráfico anterior, olha como funciona muito bem, lembra no gráfico anterior que nós estávamos vendo topo, duplo, rompe para cima, falha, aí gera trade de novo, porque aqui nós já estamos em lateralidade, então nós já estamos vendendo alto nessa lateralidade. A mesma coisa seria aqui embaixo, um fundo duplo aqui, lógico que aconteceu só no dia seguinte, mas querendo ou não, você tem um fundo duplo aqui, rompeu, falhou, deu um bom trade para cima aqui. Tanto que nesse dia seguinte, ela justificava entrar nessa barra que é a segunda barra de alta, justificava comprar e aproveitar essa alta, pelo menos um pouco dela, lá em cima. correção em forma de cunhá. Nesse ativo aqui atingiu o topo em março de 2000, certo? O topo deve ser aqui, e em seguida houve um rali de três puxadas para a barra 8, um rali com três puxadas até aqui em cima, e a barra 8 formou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a barra 2, com a barra 2, ultrapassou ligeiramente acima, então não tem problema, o Brooks hoje em dia chama bandeira de baixa em forma de topo duplo de mínima mais alta, não é relevante, é só o nome mesmo, não é rotulação, porque tanto faz, se é mínima, desculpa, máxima, se é máxima mais alta, se é máxima mais baixa, não importa, porque como você vai entrar, se é máxima igual, já que eu vou mostrar ali várias outras coisas, vamos só terminar a leitura, a barra 8 não atingiu a linha de canal de tendência de baixa, essa linha aqui, linha de canal, isso mesmo, essa linha aqui, a barra 8 não atingiu, essa máxima mais baixa em forma de cunha foi seguida por uma enorme baixa, ontem eu fiz um replay à tarde sozinho, eu vou lá para você, eu peguei um movimento desse, semelhante a esse, quando cai, gente, é uma delícia, o mercado caiu assim, infinitamente para baixo, e assim, ele não te convida a sair, aliás, para quem já gosta de operar modo VOF, tipo isso aqui, você vai sendo sugado para dentro, vai adicionando, ainda mais replay que você pode adicionar mais à vontade, não tem risco, é uma das melhores operações que se tenha, essa operação aqui, eu vou falar para vocês, meu ponto de vista, está entre os top 5, quando você tem topo duplo, você tem essa segunda puxada para cima com três puxadas aqui, você tem essa máxima mais alta, você tem vários, você tem ombro, cabeça a ombro, se eu olhar assim também, ombro, cabeça a ombro, sabe, quando eu fico falando, eu até posso estar no grupo aberto de vez em quando, cinco motivos, o pessoal que faz recap comigo todo dia, a gente, todas as operações, a gente tem, até na sala, para fazer uma operação, a gente tenta achar três, quatro, cinco, cara, aqui é uma operação que você tem cinco motivos, seis motivos para fazer venda, aí, e quando reúne, é tipo assim, os planetas se alinham para dar certo a operação, é uma operação que você vai tentar levar para swing e o máximo que você conseguir, beleza? Na operação, assim, se você conseguir identificar tudo isso, fica fácil, e se estopar, estope logo acima, é um estope curto, e probabilidade muito boa, 28 agora, esse gráfico rompeu uma linha de tendência majoritária em um movimento de duas pernas para baixo na barra seis, bem abaixo da média móvel, houve então um pequeno movimento de três puxadas que se tornou a máxima mais baixa na barra sete, que revelou o crash de 1987, esse crash aqui, o Brooks comenta muito, foi quando ele começou a operar, ele tinha que fazer uma cirurgia, nessa época ele era médico ainda, ele falou que ele estava vendido, e ele tinha feito a leitura que cairia, como ele teria que fazer a cirurgia, ele saiu, ele foi embora, ele saiu da operação vendida, ele falou que se ele tivesse ficado vendido, ele tinha feito um milhão de dólares no dia, lógico, não sei, quantos contratos, quantas ações, não sei se eram ações, ele não conta, mas ele conta que a pergunta que alguém fez para ele lá no evento, qual a maior alegria que ele teve e qual a maior decepção, ele conta que essa aqui é uma das maiores alegrias que ele teve, assim, ele deixou de ganhar um milhão, mas talvez mudaria o perfil dele, ele disse que talvez ele ia ser menos precavido a próxima vez, ele ia ficar muito autoconfiante e dinheiro é aquilo, é fácil ganhar quando você acerta, mas também se você errar na leitura ou o mercado errar, o mercado mudar de ideia ou o mercado formar outra coisa e você não está em frente à tela para ver ou às vezes está em frente à tela e não viu porque querendo ou não a partir do momento que você vende você está enviesado com venda a partir do momento que você compra você fica enviesado com compra ele falou que poderia tomar muito mais um loss um milhão que ele ganhou ele poderia perder depois bom vamos lá tratando o que está acontecendo aqui nota que eu falei aqui agora há pouco esse exemplo a primeira vez que rompe o mercado muitas vezes quer buscar a segunda perna então nessa alta muito forte rompeu aqui o mercado fez perna 1 perna 2 dentro do que nós acabamos de ler aqui aqui nós tivemos um rompimento muito forte dessa linha de tendência de alta tentamos de novo um novo rompimento falhou mas querendo ou não o mercado aqui está no modo sempre vendido nisso aqui a gente pode fazer o mesmo raciocínio para reforçar o que nós já estudamos eu tive uma bandeira final uma falha de bandeira final aqui que na realidade fez mais duas puxadas para cima mas a bandeira em si já começa ela já me serve como contagem da cunha só que no caso aqui já teve três puxadinhas aqui então também tanto faz eu poderia usar qualquer uma dos dois parâmetros eu tenho a bandeira em forma de cunha aqui eu tenho um topo duplo aqui então a bandeira de baixo em forma de topo duplo com essas máximas ou com essa máxima aqui eu tenho teste desse ponto de rompimento querendo ou não tem gap aqui negativo mas tem tem gap aqui uma ótima operação também uma ótima venda você pegava esse crash aqui fechou duas barras bem abaixo da média móvel demonstrando força vendedora então já anulando essa força compradora que havia a entrada você poderia arriscar lembrando sempre você pode arriscar o doji é menor probabilidade ou você arrisca você vende essa grande barra de baixo os alunos sabem o que é porque a gente fala disso quase todo dia nessas duas entradas e lógico começou a cair você pode vender qualquer uma boa barra de venda fechando perto de sua mínima tá aí consegue pegar aí bom movimento mesmo entrando tardiamente vamos lá para o último calma nós vamos vencer já vamos mudar até de capítulo não né não ainda não barra 3 4 e 5 formam uma cunha 1 2 3 mas a barra 5 não ultrapassou a linha de canal de tendência a barra 5 a barra interna 5 com fechamento de baixa foi um setup de venda de L2 razoável certo essa a barra 5 razoável não era das melhores porque também estava subindo muito forte aqui mas é razoável porque é um top forma de cunha certo a barra 6 foi uma segunda entrada da falha de H2 então aqui teve H1 H2 aí essa é boa aí é top porque você tem uma H2 no topo o mercado deveria retomar aqui não conseguiu então abaixo das 6 ali você já poderia vender né esse foi um pequeno impulso e um top forma de lateralidade também nós já estudamos isso no livro impulso e lateralidade pode ser tem movimentos climáticos se você tem um impulso uma lateralidade o mercado tem uma probabilidade maior de romper para baixo está no livro já lemos um tempo atrás e eu ainda diria que aqui houve para dar essa pancada para baixo aqui ó uma falha de H3 também ó uma falha de cunha uma cunha que já estava no canal estreito de baixo o mercado falhou em romper aqui tinha que retomar não retomou duas pernas para baixo ou esse movimento projetado para baixo às vezes não dá o movimento projetado mas dá duas pernas por exemplo poderia só vir até aqui e retomar a alta duas pernas ou o movimento projetado para baixo é um trade também muito fácil de pegar legal geralmente é sem muito boa probabilidade a barra 6 já falei agora é a 7 a barra 7 8 9 foi criar um setup de compra de 3 puxadas 1 2 3 com uma entrada acima da de reversão 9 acima da 9 embora o fechamento fosse mediano fechou abaixo do ponto médio a barra 9 não é das melhores barras de entrada fosse mediano o dia claramente não foi dia de tendência portanto a barra de reversão mais fraca seria aceitável esse padrão de linhas divergentes embora não fosse um triângulo expandindo já que a máxima após a barra 8 estava abaixo da barra 7 então essa máxima e essa máxima estavam mais baixas mas vai dar um efeito de triângulo expandindo a barra 9 não ultrapassou a linha de canal 1, 2, 3 não ultrapassou aqui mas ainda foi um bom setup de compra em um dia de lateralidade por que dia de lateralidade? ó aqui é uma operação que gente eu acho eu acho que eu não hesitaria se eu tivesse visto isso aqui também mas ó você tem um impulso canal você tem um impulso em padrão de 3 puxadas essa barra é muito forte mas você já tem indícios de lateralidade compradores estão ganhando e essa barra é muito grande tarde na tendência falo dela com frequência né então é tipo é uma barra final barra final de tendência então aqui gera uma compra o stop eu ia colocar na mínima do dia né você só fica esperto com isso é porque querendo ou não nós temos um fundo duplo de mínima mais alta aqui ó e se eu puxar eu tenho mais coisas ainda que eu posso olhar nesse trade ó aqui ó cunha ninhada eu tenho cunha ninhada e eu tenho aqui observe uma coisa interessante ó tá vendo essa sombra às vezes elas são excessos se eu traçar a linha aqui também é válido ó ó lá aí pegou a linha deu o overshoot na linha porque quem opera gráfico de linha o próprio pessoal dos candles né das barras ignora essa sombra porque ela abre o leque de forma muito ampla é diferente de eu ignorar a sombra e aí o leque fica mais fechado não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando mas ó fica um leque mais fechado aí encosta aí dá overshoot aí acaba que essa operação agora ficou boa entendeu você transforma essa operação em boa porque aí te dá undershoot beleza eu vou mostrar alguns exemplos disso aí vou só marcar aqui fazer leitura até aqui 26 não foi perfeito mas também dava pra adicionar teste break even aí com outro motivo né Leandro sim sim aí essa linha que eu passei aqui anteriormente ó aqui que você tá falando né isso é então você tem vários motivos legais aí quem tá operando gráfico de linha ele nem tá vendo essa sombra aqui então pra ele o fundo do dia é aqui ó ó lá ó quase encostou por isso lá então quem tá operando gráfico de linha também tá olhando isso então por mais que desceu forte igual ele disse aqui é uma entrada razoável o que eu ia mostrar essa questão da sombra deixa eu abrir um gráfico aqui pessoal que já é pelo youtube não deixa de deixar o seu like inscrever-se no canal compartilhar hoje eu tô com a voz meio assim mas porque tá chovendo aqui tá um frio gostoso meu torro tô catarrento é cadê vamos pegar topos aqui ignore as sombras que também serve até pra linhas de tendência tira isso daqui ó tipo esse topo de overshoot beleza é aqui opa aqui também deu tudo está dando era achar um que não deu overshoot talvez se devesse ignorar aqui ó esse aqui também esse aqui às vezes eu puxaria ó um topinho em forma de cunha ignorando as sombras ó pegava essa sombra pegava o corpo ó lá ó aí deu overshoot ignora aqui acho que já até respondo aqui o Júlio me fez uma pergunta lá no YouTube eu já vou responder por aqui que eu falei ah me cobra a segunda que eu falo sobre o assunto eu não lembro exatamente o que que é o Júlio se você tiver com o microfone aí é sobre undershoot e overshoot aqui né nesse topo em forma de cunha olha bom dia não é que o você fala do de de overshoot mas nós falamos undershoot mas que a puxada do meio que eu tinha ultrapassado né aí pra mim aquilo ali ultrapassou seria overshoot mas você diz que a do meio quando ultrapassa só a do meio é undershoot é isso? undershoot se eu olhar nesse por esse prisma aqui ó é undershoot porque a terceira puxada ficou aquém né não não chegou lá isso aqui é undershoot quando se trata de cunha dependendo do contexto você fala pra você esperar a segunda entrada é é só isso que é interessante só que se eu olhar por outro prisma um exemplo vamos ignorar o resto aqui tudo porque se eu puxar outra linha aqui vai dar overshoot ó eu poderia puxar aqui também e dar overshoot essa anterior mas vamos tratar isoladamente esse caso aqui ó isoladamente eu posso esperar a segunda entrada que se eu esperasse eu ficaria de fora nesse caso aqui eu ficaria de fora é undershoot a terceira não toca eu tenho que forçar ó eu tenho que puxar essa barra aqui aí a do meio puxa só que a do meio eu já vi partes que ele falando que aí sim a do meio ela é overshoot ela ultrapassou ela tornou o mercado climático a terceira se tornou quase que um topo duplo seria mais ou menos isso outra coisa que eu poderia ler aqui é seria as três puxadas padrão de escada diminuindo nós estudamos agora um pouquinho então se o padrão tá diminuindo uma reversão em breve é factível e nesse dia ainda tem o que nós já aprendemos né a gente estuda muito lá na sala o segundo topo e forma de cunha né são topos consecutivos então esses topos consecutivos então a 34 eu já poderia entrar 34 se eu quisesse uma probabilidade maior a 35 porque ela já fez uma reversão de várias barras meu risco aumentou melhorou minha probabilidade melhorou probabilidade e consequentemente diminuiu o meu retorno então eu poderia entrar na 34 que é mais agressivo poderia entrar na 35 que é mais conservador só que mais conservador ele chega depois então ele bebe água mais suja né o primeiro aqui bebe água limpa mas ainda assim deu um bom resultado aqui nessa 35 ó ainda assim deu 10 pontos líquidos né quem vendeu na na 35 gente beleza alguma dúvida antes de encerrarmos então beleza sem mais nada amanhã estamos juntos no mercado forte abraço a todos até a próxima até a próxima Obrigado.